Ei, Fernando, vem cá! Você já separou seu look? O baile da festa de formatura na Netflix tá chegando! Ó, eu de volta aqui, já tô com o meu look separadinho, hein? Também tem o look para o especial do Disney Plus de High School Musical. Ah, e quem pensou que não ia ter especial de Natal esse ano do Porta dos Fundos, se enganou! E essa semana também tem uma estreia de uma série de suspense e drama numa escola de balé na Netflix. E também tem o lançamento de um filme emocionante sobre amizade entre dois irmãos no Disney Plus. Tem o documentário do Emicida também na Netflix. E o primeiro projeto de Miguel Falabella para o Disney Junior. Vem com a gente nesse Drops! Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Ó, tem novidade por aí. A adaptação cinematográfica do musical da Broadway, The Prom, que aqui no Brasil ganhou o título de A Festa de Formatura, estreia essa semana na Netflix. O filme musical de Ryan Murphy conta a história de atores fracassados da Broadway que decidem ajudar uma estudante de Indiana que não tem a permissão para ir ao baile com a sua namorada para reabilitar a imagem deles. Então, todos prontos para a Festa de Formatura, dia 11 de novembro, na Netflix. Vai ter o especial de Natal do Porta dos Fundos, sim! Mas dessa vez é no YouTube. Teocracia em Vertigem é uma paródia do documentário Democracia em Vertigem. A trama gira em torno do julgamento e ressurreição de Cristo, com depoimentos dos seus amigos e inimigos. O especial estreia no dia 10 de dezembro no YouTube vai ser imperdível. O ator e diretor Miguel Falabella emplacou o seu primeiro projeto na televisão em um canal a cabo. Em parceria com a ilustradora Supa, o desenho Os Óculos Mágicos de Charlotte vai estrear dia 14 de dezembro no Disney Junior. A atração escrita por Falabella conta a história de Charlotte, uma menina de 7 anos que ganha de presente óculos mágicos que mostram como o mundo deveria ser. A primeira temporada de Os Óculos Mágicos de Charlotte contará com 22 episódios e irá ao ar diariamente às 5h15 da tarde no Disney Junior. Amarelo é Tudo Pra Ontem mergulha no processo criativo e bastidores do show do Enicida gravado no Teatro Municipal aqui em São Paulo. O show aconteceu em 2019 para contar a história da cultura negra e teve participações da Pablo Buitá e da Maju. O documentário tem diversas entrevistas também com grandes personalidades brasileiras como Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho e a Pablo Buitá. Amarelo é Tudo Pra Ontem estreia dia 8 de dezembro no Netflix. A nova série de drama e suspense, O Preço da Perfeição da Netflix, bem no estilo de Cisne Negro, estreia no dia 14 de dezembro. Uma bailarina é convidada para substituir uma aluna modelo em uma renomada escola de balé em Chicago e acaba entrando em um mundo de traições, competições, doentias e muita mentira. A série acompanha os altos e baixos da vida de jovens que vivem longe de casa e no limite entre o sucesso e o fracasso. O especial de Natal do High School Musical. A série, O Musical, estreia dia 11 de dezembro na Disney+. Esse especial tem canções de Natal e canções tradicionais judaicas. E tem uma novidade, o especial vai ter uma prévia da segunda temporada da série. Vamos ficar colado nessa, hein? Um jovem conselia os estudos da faculdade com os treinos de futebol americano. Quando a sua carreira está decolando e até um romance parece estar surgindo, a mãe dele adoece. Então, para que o pequeno irmão dele não vá para o orfanato, o jogador deve levar o garoto para viver com ele no dormitório da universidade, transformando a relação deles para sempre. Safety chega ao Disney+, no dia 11 de dezembro. Por hoje é só, pessoal. Então aproveita e salva esse vídeo, compartilhe com os amigos, com a família, siga a gente aqui no Instagram. Qualquer dúvida, só acessar o site www.artview.com.br Um beijo, meus anjos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.